Olá beleza aqui eu sou o Brasil os cachorros estão fazendo aqui a ingresinha né Olha que coisa incrível mas e hoje pessoal vamos comprar um novo passe né Pois é que vai ser interessante porque vai vir esse monte aqui que vai ter de volta um soco eu não sei se vocês são muito uma coisa boa porque era para o soco sei lá não sei gente mas bora logo aqui sem falação já se inscreve o canal ativar o passe comprar comprado o passe aqui olha que coisa incrível gente coisa bonita então vamos resgatar as recompensas vamos continuar aqui né pessoal Bora lá resgatar é o que ficou melhor Bora lá torcer para ver que vem mas que especial o que duplicado é boa bom demais bom bom mesmo o ruim que eu posso todo mundo tá liberado essas parte que foi ainda tá me acusando mas a gente vai chegar lá vamos continuar aqui já pegar sem gema boa GG o novo emote mais vício com mais estandos mais uma uma vez que eu fiz que em raro melhor ou que a gente vai dando uma farmada que disse que não é de moedas estão bolsas ou ninjinha saudade do ninja acho que eu vou até jogar com ele vou aproveitar que apareceu eu vou equipar que pode tocar com a múmia gravíssimo novo a nova pegada vamos lá cai lendária cai boa mais vez que é como vai sujar deu a levanta deu boa bom demais deu bom e lá fiz que estão bons visual raro ou melhor com certeza nós queremos melhor mas está saindo muito bom eu vou até tentar pessoal pegar uma vez só a skin do mas seja uma boa um emote para agora a gente já vai pegar animação nova que essa vai ser brabíssima isso é tudo de bom pegamos uma nova animação mais um visual bora lá oi oi não né o bom que agora tá dando para farmar bastante moedas então bom não o que eu não faço mais 25 mais um visual bora aí ó a isso que é pica beleza raro melhor cara bora lá tomara que seja melhor raro bora lá gente deixa esse like com se inscreve no canal mas se inscreve no canal mas seja uma boca venger muita gema isso aí é bom ai quase vamos lá vamos lá as pegada aqui já tinha já sabe já tinha caiu ninja vamos lá mais sem gemas visual aleatório ET bilu converter e gente gente para não para ficar interessante para dar uma avançada no passe né vamos ver o nome aqui gente novamente para bcs samuel só que eu queria dar mais simples cada um nome anos porque eu não sei gente eu dei uma vontade de dar uma simplificada quando meu nome tava muito grande toda hora tinha que dar entendeu mas é que vocês vão saber quantos inscritos do primeiro movimento no canal se tipo vai lá ver tipo a gente tá com 4k agora a gente quando tiver 5k eu vou falar né e também vocês vão ver ali pelo negócio entendeu eu acho que fica interessante eu não sei eu voltei eu tentei colocar com barra a com a barra mas não deu muito certo não no jogo não tava querendo aceitar acho que eu tinha outra conta com a barra que foi um dos primeiros vídeos de estambulgais que eu fiz meu deus do céu tô travado aqui ai tomei uma vamos lá vamos lá vamos lá ai meu deus do céu tô tomando demais ninja bora lá gente dá uma avançadinha aqui nesse passe a gente não pode perder né a gente tem que vamos com os com ninja remodelado aqui brabi ó meu que 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 é isso ah moleque nossa lagou ah foi ai gente foi o cara que me matou perdeu o cara que me matou o cara que não me matou o cara que queria me matar perdeu viu ó viu ó olá foi um aviador né não tem mais nenhum aviador na partida ai meu filho você não pode tentar matar um ninja ó mas que saudade das skins antigas do ninja era muito boa gente se você tem saudade eu tenho do super slide 0.30 só foi falar no bichinho né ó eu tô botei tá borrendo lembrando aqui jogando com ninja amarelo eu acho que o ninja amarelo ainda assim continua muito bonito mas mais do que o ninja vermelho o ninja amarelo ainda assim continua bonito o ninja também só que eu sei lá o ninja amarelo continua bonitaça vamos lá ai eu não consegui eu nunca consigo fazer o atalho naquela parte sabe gente sempre me atrapalha eu não consigo mas eu não consigo fazer infelizmente vamos lá pra dar uma avançada no passo né aquela avançada sem gastar gema pra ficar mais safe ainda passa aqui em primeiro lugar será que vai cair block dash tomara ó o todinho aí todinho o player será que a galera as vezes deixa o nome de player porque acha interessante não sei não sei eu não sei bautista minato as vezes eu acho que eu já vi esse tal de minato sabe só acho será que os ninjas tá cheio de ninja agora que eu vi aqui aquele aviador meu brother coitado vamos lá ai minha mão vamos lá tem que falar eu não gosto eu gosto dessa frase mas como final gente eu já falei isso ela não combina comigo eu odeio eu odeio nascer aqui em cima eu sempre nasço naquela posição ai o todinho tá brincando também ah não e o todinho tá levando na brincadeira ô todinho que que é isso o todinho era pra ser amigo agora o todinho virou o todinho estragado gente o todinho virou o todinho estragado que que é isso era pra ser nossos amigos aí todinho todinho nunca foi do mal o todinho sempre é do bem gente o que que foi isso acabei de tra... foi isso mesmo que aconteceu fica difícil avançar no passe se você não consegue ganhar mas eu acho que já lançou vinte é perdi não sei que ganhou só sei que o todinho o todinho ganhou aí pô nossa vamos ter que gastar gêmeos infelizmente ai meu Deus do céu vamos ver beleza calma o esqui épico não quero gastar gemas mas eu vejo que sou obrigado vamos só dar mais um pouquinho aqui beleza uma som coletado vamos vai valer a pena vai valer a pena eu confio vamos lá resgatar vai valer a pena não vendeu o esqui especial vou afeitar mais uma fichinha aí foi ficha eu fiquei olhando pro dinheiro ué aqui não aumentou e o emote o emote do socão de novo apesar que eu já tenho ele né vamos ver se caiu o esqui raro melhor raro beleza muito legal passe eu achei esse passe um pouquinho mais fraco do que os outros passe mas eu zerei finalmente todas as animações que eu tô usando essa animação aqui eu achei ela muito da hora finalmente zerei todas novamente as animações nossa bom o jogo funcionou muito antes era só essas aqui agora um tanto aqui agora tem essa aqui muito louca que já vamos equipar também tenho as novas pegadas agora só falta essa pegada do coração que eu quero muito ver é uma última mesma coisa eu sou o cão já tava só falta essa animação aqui isso aqui ó isso aqui é dessa massa liberaram isso aqui essa aqui e essa ó essa aqui é a massa essa aqui eu acho que eu vou equipar essa aqui de piruleta eu acho que já tinha eu vou equipar essa aqui colocar no dislike ter cuidado para não me matar com essa animação 450 moedas vocês estão bom brabo demais eu vou tentar uma vez só tá bom gente uma vez beleza uma vez aí para eu deixar vocês aí nossa passou com o dinamato nossa vai saber que ela feitou bora lá gente vou tentar vou tentar comprar talvez sim talvez eu faça um vídeo pequeno ah gente agora que eu acabei de lembrar podem mandar desafios aí nos comentários que eu vou tá fazendo beleza gente eu tô amando fazer desafio tipo de vídeo pequeno tipo vocês podem mandar vários challenges de skin com mapa tipo da múmia por exemplo vocês vão mandando e desafio também para eu fazer no vídeo beleza olha o dinamite ali brabo e quando eu tô jogando uma partida eu não sei vamos jogar aqui né para ver o que acontece aqui tá muito brabo vamos lá o outro eu quero ganhar para ver como é o monte sabe gente eu quero ver como é o monte espera aqui ae eu nem usei o emote é verdade eu tô com medo de usar tá eu vou usar rapidão tentar que ninguém passou brabo brabíssimo ah meu pensei que dava tempo eu jurava eu tinha que ter feito um pouquinho mais perto calma que eu vou fazer eu já tenho ah eu tive um segredo gente para vocês poderem fazer esses emotes sem vocês morrendo na linha de chegada acabei de descobrir aqui o segredo vocês vão descobrir agora agora aqui com o seu muralzinho